Amigos da TV Web Guarani, nós estamos aqui na cidade de Horizonte. Hoje, segunda-feira, feriado de São José. Aqui, ao lado da Igreja Matriz, acontecendo nesse exato momento a missa do padroeiro do Estado do Ceará, São José. Os fiéis aqui rezando, pedindo paz para a cidade, para a nossa região. E aqui, ao lado, a viatura 15152 e aqui a viatura também 15142. Informações que logo aqui um jovem teria sido alvejado a bala. Ao chegar aqui ao local, nesse exato momento, podemos constatar a veracidade do caso. Um jovem de apenas 29 anos de idade que foi executado. Segundo informações que a gente colheu aqui no local, esse jovem estava nessa moto, placa de redenção, HWM 9402, quando um indivíduo chegou a pé ao aproximar do mesmo, o executou com vários disparos. Logo em seguida, pegou a sua moto, que estava estacionada logo ali onde está aquela outra moto, e tomou rumo ignorado. Até o presente momento, não tem nenhuma informação do paradeiro dessa pessoa que casou esse ato infracionário. Apenas nós tivemos aí a informação que a divisão, ou seja, a Polícia Investigativa, aqui na cidade de Horizonte, já veio aqui ao local, já acolheu maiores detalhes, e nesse exato momento está acolhendo informações a respeito dessas câmaras de monitoramento, aqui deste comércio, que fica logo aqui bem próximo, como também a câmara de vidro monitoramento aqui da cidade, que fica logo ali à frente. A cidade que está com várias câmaras aqui espalhadas por toda a cidade. Esse é o trabalho que a partir de agora está tomando rumo, está fazendo os últimos levantamentos para saber quem foi o causador desse homicídio nessa manhã de segunda-feira aqui na cidade de Horizonte. Os policiais aqui presentes, fazendo o resguardo do local de crime, aguardando apenas a polícia forense, juntamente com o Robecão, para que possam ser feitos os trabalhos policiais e também os trabalhos investigativos. Sabemos que o SAMU já esteve presente, já constatou o óbito, e a gente aguarda apenas mais algumas informações. Por ali, o pai da vítima, o senhor que está ali, bem próximo àquela cadeira, o pai da vítima que está aí transtornado, tendo em vista a perda do seu ente querido, do seu filho, que é apenas 29 anos de idade, Nivaldo Cosmo de Oliveira, ele que responde ao artigo 180 por receptação. Não sabemos ainda em maiores detalhes o porquê da causa-morte desse jovem de apenas 29 anos de idade. Vamos aguardar um pouco mais para obter maiores informações a respeito deste homicídio. Ainda aqui no local de crime, nós estamos aqui, nesse momento, aqui, mostrando para os senhores a moto do indivíduo que executou. O jovem de 29 anos estava aqui, estacionada, já estava premeditado. Segundo informações, a gente colheu o próprio pai da vítima, que se encontra ali, que não quer gravar as entrevistas com a gente. No caso, a gente entende, nesse momento, pelo clamor da perda do seu filho, que se encontra ali ao solo, de nome Nivaldo Cosmo de Oliveira. O fato, até inusitado, que o delegado já esteve aqui, o doutor Isailto, delegado pantonista aqui na cidade de Horizonte, colhendo as imagens da câmera, juntamente com dados obtidos pelos próprios comerciantes, que, nesse momento, ainda se encontram abertos aqui no centro da cidade, já se sabe quem cometeu o homicídio. Por questão de horas, questão de minutos, para que a polícia militar aqui na cidade, juntamente com a polícia civil, possa prender, colocar atrás das grades, esse infrator, essa pessoa que cometeu esse ato de grande relevância, ou seja, o homicídio, nessa manhã de segunda-feira, aqui no centro da cidade de Horizonte. Na verdade, ele já responde ao artigo 180, a receptação, pois em 2017, segundo informações checadas através do CIOPPS, ele responde à receptação que, em 2017, foi pego com a Hilux roubada. Informações aí que a gente colhe nesse momento também, que o mesmo, o mesmo, aqui ao lado, chegou, chamaram pelo teu nome, ele vinha nessa moto, parou, e esperou. A vítima chegou, encostou a arma, não sabemos ainda qual o calibre, somente com os trabalhos periciais, podemos aí repassar com maiores informações. Chamou pelo nome, em seguida, atirou à altura da cabeça, o mesmo já tombando aí. Infelizmente, mais um crime de morte aqui em nossa região, aqui no centro da cidade de Horizonte, aqui ao lado da Igreja Matriz, vale salientar, nesse momento, ainda acontecendo a missa de São José. Em cima do olfato, com imagem da Edne Oliveira, você encosta pelo programa Ponto a Ponto na TV. E aí E aí E aí E aí